William Potker, 23 anos, chega ao Colorado com o objetivo de reforçar ainda mais o ataque. Quando o assunto é gol, é com ele mesmo, artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2016 e do Paulistão em 2017. O atacante vem para fazer história no clube. Potker, em primeiro lugar, seja muito bem-vindo ao Internacional. Primeira pergunta é clássica, como é que está se sentindo em vestir essa camisa colorada? Muito obrigado, estou me sentindo o mais feliz possível. É muito bom estar vestindo uma camisa desse peso, estou me sentindo muito bem. Para mim é uma honra estar vestindo uma camisa desse porte e espero representar toda essa nação da melhor maneira possível. São quatro anos de contrato e já chega para o Brasileirão, já está começando o Brasileirão. Como é que é para te chegar nesse momento atípico aqui para o Internacional? De que forma você vem para contribuir? Poxa, a gente vai construindo as coisas trabalhando. Eu pretendo me dedicar no dia a dia e poder executar da melhor forma nos jogos. Então, esse é o pensamento, se dedicar, poder trabalhar bastante, com a cabeça boa para chegar no jogo e fazer o que a gente mais ama, que é jogar futebol. No Paulistão desse ano você foi destaque, nove gols junto com o Gilberto do São Paulo. Ganhou vários prêmios, esperava ganhar prêmios, mas não tantos, né, Potker? Como é que foi isso? Realmente foi um primeiro semestre muito bom, onde eu tive a oportunidade de disputar o Paulista pela ponte. Fiz nove gols, né, e pude ajudar eles nessa bela campanha que nós fizemos, porém já passou e agora o foco está todo aqui. Realmente eu não esperava ganhar os quatro prêmios, sim, dois prêmios, porém teve uma surpresinha lá, uma surpresa boa e eu só tenho a agradecer aos meus companheiros também que lá me ajudaram e agora começa uma vida nova aqui e espero poder ajudar o Inter a voltar onde ele jamais deveria ter saído. E falando de Brasileirão, ano passado no Brasileirão você também foi o artilheiro. Como é que é lidar isso? São muitos gols. Dá mais pressão ou dá mais motivação para ti como atacante? Não chega a dar uma pressão, mas a cobrança vai ser sempre grande, né? São muitas expectativas, porém a gente tem que corresponder da melhor forma possível. Então vou procurar me dedicar bastante para dar a resposta o mais rápido possível para todo o torcedor e até mesmo a diretoria que acreditou em mim. E você prefere jogar como? Centralizado ou pelas pontas? É meio relativo, né? Quando um time precisa de um atacante que peça mais a bola para frente, que joga centralizado, porém peça mais a bola no espaço, eu posso fazer essa função. Mas já joguei muito, na verdade a minha base inteira foi jogando pelos lados. Então é mais pelo sistema de jogo que o treinador optar. Então deixo aí para os analistas do clube também que fazem um belo trabalho aí onde o jogador rende mais. Então deixo para eles e o que eu quero mesmo é representar o Inter no interesse aonde da melhor forma possível. E você chegou a acompanhar esses primeiros meses de trabalho do Inter? Ah, cheguei a acompanhar alguns momentos, né? Até porque como batia alguns jogos, então era mais difícil de estar assistindo os jogos. Mas pude acompanhar alguns jogos sim, vi o clássico contra o time do outro lado lá que teve o empate, fizeram um grande jogo. E como é que você vê essa disputa com os outros atacantes aqui do Internacional? Aqui por enquanto quem é o goleador é o Brenner. Como é que vê essa disputa não só com o Brenner, mas com o Robertson, Sacha, Siriano, enfim, Nico Lopes e todos os outros? Sim, são grandes nomes, né? São grandes atacantes e é isso aí, né? Quando você trabalha num grande clube vai ter grandes concorrentes. E a gente vai sempre, e isso é bom que vai ajudar o clube, né? Então é uma concorrência boa e em pró do clube. Então isso aí é uma coisa que quem vai ganhar vai ser só o clube. Então isso é o mais importante. E o foco agora é retornar para a elite do futebol brasileiro, né? O que você acha que vai ter de diferente nessa disputa de brasileirão agora em outra série? Ah, vai ser uma competição muito aguerrida, né? Onde tem clubes de menores expressões e é onde todo mundo vai querer dar vida contra o Inter. Então a gente tem que entrar sabendo disso e se dedicar o máximo possível para buscar os resultados o mais rápido possível, para voltar com acesso também o mais rápido possível. Como é que o Pottker almeja escrever essa história aqui no Internacional? Na verdade a história é muito grande, né? O Pottker ainda é muito pequeno. Então pretendo trabalhar, ajudar o clube da melhor forma possível, como os meus companheiros. E o Pottker vai trabalhando devagar, sem muitos sonhos, até porque o Inter é muito grande em comparação a mim. Então isso nem passa na minha cabeça coisa além pessoal e sim os objetivos do grupo e do clube, que é o acesso. E já já tem encontro com a torcida colorada. Como é que espera que seja esse encontro, os torcedores? Ah, é uma torcida muito apaixonante, né? Eu cheguei no aeroporto ali e já senti um pouco do calor deles. Então, para mim vai ser uma alegria imensa. Então para encerrar, o espaço está aberto para mandar um recado para essa torcida que vai te acompanhar agora ao longo desses quatro anos aqui no Inter. Poxa, quero pedir a vocês aí que continuem apoiando, porque o Inter jamais vai deixar de ser grande. O que passou, passou. Agora a gente vai traçar uma nova história e, se Deus quiser, é uma história de vitórias. Muito obrigada por um atacante e artilheiro. A gente só pode desejar muitos gols e muitos sucessos aqui no Internacional.